Olá, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e eu vim aqui nesse vídeo super rápido convidar vocês para o Hangout, uma discussão ao vivo entre vários canais literários sobre três contos famosos do Edgar Allan Poe em comemoração a esse outubro do terror. Eu vou ler esses três contos famosos nessa minha edição lindíssima da Dark Side, do medo clássico, mas você consegue achar facilmente esses três contos para discutir junto com a gente no Hangout. E os contos são O Poço e o Pêndulo, O Gato Preto e Assassinatos na Rua Morgan. E além do meu canal, o canal Era Uma Vez, também vão participar outros cinco canais, a saber, o canal Filósofo dos Livros, o canal da professora Miriam Navarro, o Livros da Tuca, o canal Bucólico e Mara Literária. A transmissão será no dia 28 de outubro, no sábado, às 20h, no canal da professora Miriam Navarro, mas eu vou colocar todos os links dos canais que eu já citei aqui na descrição do vídeo. Aproveita e já se inscreve neles também. Também vou deixar aqui embaixo o link do evento no Facebook e eu espero vocês lá. Obrigada!